Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Quiz MPP, esse quadro aqui do Matemática para Passar que eu amo fazer, não que eu não ame fazer os outros, mas esse daqui eu gosto muito porque sempre uma questãozinha para você não errar no dia da prova, né? E está sempre treinando aqui com a gente. Então vamos lá, vamos começar aqui, olha só, questão, vai fazer questão, como é que a gente manda bem no método MPP aqui? A gente vai sublinhar para interpretar e isso é o método dos 50, que é a nossa primeira técnica de ensino, tá? Método dos 50. Vamos lá. O que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. E por que 50? Porque se você interpreta a questão, você tem no mínimo 50% dela na mão. Então vem comigo, olha. Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$80,00 e um preço fixo de R$6,00 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa com o ingresso e as bebidas, com o ingresso e as bebidas, um total de R$134,00, então o número de latinhas de bebida, o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, calma. Vamos lá. Esse probleminha é o quê? É um probleminha que nós chamamos de probleminha de número de reais. Pode até equacionar, mas a gente vai trabalhar com uns probleminhas de número de reais. Eu até brinco que são os probleminhas de vida. Por que os probleminhas de vida, Renato? Porque aqui, galera, o que você tem? Você tem o quê? Você tem o preço fixo de R$80,00. Cara, para chegar lá, você vai pagar R$80,00. E depois você paga por latinha... Cada latinha você paga R$6,00. Correto? A pessoa teve quanto? A pessoa, a pessoa, a pessoa... Gastou quanto a pessoa? A pessoa gastou R$134,00. O que eu vou ter que fazer aí? Primeira coisa, eu vou ter que descontar o preço fixo. Então vamos lá. Por isso que eu falo que é probleminha de vida. Mas é a partezinha dos números lá, operações com números reais. R$134,00 menos R$80,00. Isso daí dá R$54,00. Então, esses R$54,00, ele gastou só com o quê? Só com bebida. Só com latinha. Pô, cada latinha vale quanto? 6. Para eu achar quantas latinhas ele usou, eu vou pegar R$54,00. E vou dividir por 6. Acabou. E aí, R$54,00 por 6, isso daí dá 9. Então, quantas latinhas ele pegou? 9. Qual é o meu gabarito? Letra D. Desse probleminha de vida. E olha só. Se você vai fazer o concurso da PM São Paulo, isso cai direto. E se você quer ter o passo a passo para gabaritar, você precisa estar no nosso curso para a PM São Paulo. O link está aqui na descrição, se você está no YouTube. Se você estiver no Instagram, digita aqui, eu quero que a equipe vai te mandar. Eu te vejo nas aulas do curso para a gente gabaritar. Até porque o concurso da PM São Paulo tem, todo ano tem. Então, você tem que estar sempre se preparando para mandar bem. Choribola? E, ó, curtiu esse vídeo? Já deixa o teu like aqui. Compartilha com aquela pessoa que precisa aprender esses probleminhas de vida. Vai ser um prazer ajudá-los. E, ó, se tu não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo, o MPP não para e matemática é para passar, porque aqui a gente vai para cima deles sem deixar o inimigo agir. Esse daqui é o canal Matemática para Passar. Eu sou o Renato e, ó, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Galera, muito obrigado a todos pela atenção. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Espero que tenha acertado. Semana que vem tem mais Quiz MPP. Valeu? Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Até a próxima. Valeu!